Alô galera aí que me acompanha no Brasil e outras partes do mundo, a gente está agora aqui, estou aqui na banheira, tomando aqui esse ofurô maravilhoso, no hotel St. Regis aqui em Juhai, e o japa rico, só posso mostrar essa parte tá gente, não ia mostrar vocês pelado, uma que a maioria não ia me ver pelado. Outra é que isso aqui é o YouTube, isso aqui não é o xvideos.com, tá? Então, só para falar aí para vocês que é muito bom ser trader e para vocês, como vocês agora estão aqui no canal, então para vocês que querem ser traders, não esqueçam que a vida não é só ficar na frente da tela do computador, mas você, quando você tiver os ganhos, você tem que desfrutar da vida também e então não é só isso de ficar na tela do computador gente, desfrutem a vida de vocês, viagem, curtam aí a vida de vocês e inclusive sou investidor desse hotel, então se vocês quiserem ficar aqui nesse hotel, eu recomendo, é muito bom. Quanto mais vocês se hospedam aqui, mais rico eu fico, mas enfim, essa aí é a mensagem para vocês e um grande abraço do japa rico, tá? Então não esqueçam, não fiquem na tela do computador e curtam a vida aí de vocês. Então, grande abraço, até mais, tchau!